A galera que sabe, vamos fazer um sucesso, ó legal, essa é uma essencial, aqueles caras, rapalheiros, aqueles caras de uma vez que tem que estar em bater, o somado em barriga na sua tia, o somado em barriga, e quem é o que é o que é o que é o que representa a ilha de bater, óbita, 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 óbita E o Senhor me alimenta, como deve eu enganar Você é minha paixão, a Deus abençoe a sanção E você é para a minha escravar O homem é meu te conhecer, o que eu sinto por você E a mão no tempo apaga E eu vou para as suas mãos, e eu te amo demais E não quero nem saber Que eles não vão faltar, ou contra as minhas mãos E eu vou carregar você Gente, o céu vai é feral, mas a vida tem que estar Que eles não vão faltar, ou contra as minhas mãos E eu vou carregar você Que eles não vão faltar, ou contra as minhas mãos E eu vou carregar você Que eles não vão faltar, ou contra as minhas mãos E eu vou carregar você Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Você é minha paixão, meu amor e minha irmão, como ser feliz a sempre. Música 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 Música